Bom dia, Lisboa. Este aqui é o caminhonete que me vai levar ao Sudão, à fronteira do Sudão. É o número um. Você olha para mim? Eu e meu irmão. Este bus vai para a fronteira do Sudão, sim? Sim. Nemulé. Nemulé. Obrigado. Diga olá, Portugal. Olá. Olá, Portugal. Diga olá para Portugal. Olá, olá. Olá, Portugal. Olá, Portugal. Olá. Olá, olá. Você é português? Sim, português. Bom, de qualquer forma, Ronaldo e José Mourinho, número um. Este é o bus que vão para... Nemulé. Nemulé, não? É, atenção e dinheiro. Bem, vamos para Nemulé. Estava eu a dizer que é com este bus que vou para a fronteira do Sudão e espero cruzar os 191 países que não é fácil. Ele não tem visto para a cidade. Nemulé? Nemulé? Nemulé. 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 Só dois lugares, três.